Como é customizada a raquete do Alexander Zverev? E esse é os baloeiros, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Como vocês viram aqui na abertura, é dia de mais um raio-x de raquete para vocês. E o tênis escolhido da vez é o Alexander Zverev. Eu estou gravando esse vídeo pós o Zverev eliminar o Carlos Alcaraz nas quartas de final que é do Austrália Open. O Zverev vem jogando um belo tênis nesse começo de ano. Agora ele reencontrou seu melhor tênis pós a sua lesão lá em Roland Garros. O Zverev, quando ele consegue jogar com o primeiro saque, quando ele consegue pegar a primeira bola de maneira firme, ele é um jogador muito difícil de ser batido. Porque ele consegue ser regular e consegue ter um tênis bastante agressivo. Eu, particularmente, acho que ele passa na semifinal contra o Medvedev. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. E ouço dizer que acho que ele pode superar o Djokovic na final do Austrália Open. Errou! Doglão, se der certo isso daqui, você bota no vídeo, beleza? Se não der, você corta. Ah, essa vai ser a minha melhor, me garice. Mas, galera, brincadeiras à parte. Antes de começar o vídeo, quero pedir, por favor, para vocês se inscreverem no canal, deixar o like para a gente, que é muito importante. Quanto mais likes o vídeo tiver, mais ele será entregue dentro da plataforma. Mas, Delzão, vamos direto ao ponto. Mostra para a gente como que é a raquete, como é customizada a raquete do Alexander Zverev. Como todos sabem, todos esses tênis top mundiais, eles não jogam com as raquetes que são comercializadas na loja. Todos eles têm raquetes ou para o estoque, ou customizadas especialmente para eles. E a raquete do Zverev não é diferente. Ele joga uma Red Gravity Tour, porém customizada da maneira dele. Ela tem pesos na cabeça da raquete e silicone dentro do cabo da raquete. Essa é uma informação muito importante e relevante para vocês. Todas essas informações eu peguei lá no site Tênis Nerd, para vocês que curtem informações e curiosidades. É um site muito bacana para vocês acompanharem. E agora eu vou deixar um pouquinho das especificações sobre a raquete dele. Tanto o peso estático quanto o swing weight. Vocês vão conferir aqui que é bem bacana, beleza? Vou começar falando sobre o peso estático dela. Ela tem um peso estático 343 gramas. O swing weight dela é 360. O equilíbrio 33. E o RA dela é de 64. É uma raquete bem bacana. Acho que o Zverev se adaptou muito bem com essa Gravity nova. Jogava de Speed e passou faz uns 3 anos para a Gravity. Então deve ser uma raquete que está bem interessante. E após eu comentar um pouquinho sobre a raquete dele e como que está customizada, eu vou falar também qual corda e qual libragem que ele utiliza. O Zverev utiliza dois tipos de corda. Uma na main e outra na cross. Eu vou falar as duas cordas e as duas libragens para vocês. Na mains, o alemão usa a corda Head Walk Touch 1.25. A libragem dele é de 24 kg. O Doglão vai transformar em libras aqui para vocês. E na cross ele usa a corda Babola VS Touch 1.30 com 25 kg. Então o Zverev, além de usar um encordoamento híbrido, ele usa uma libragem também híbrida. Isso é muito importante, galera. Poucos tênis amadores que têm noção do quanto que a raquete combinada com a corda tem a ver com o rendimento do atleta. Então achei muito interessante compartilhar para vocês, tanto da maneira que é customizada, com silicone no cabo, especialmente para o Zverev e quanto esse encordoamento e libragem híbrida. Achei legal compartilhar aqui com vocês. Se você gostou, deixa o like para a gente que é muito importante e se inscreva aqui no canal. Beleza, galera? Abraço e até a próxima.